Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio aí, mano, da nossa série de concursos de carros, beleza? Rapaziada, é o seguinte, mano, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, beleza? Aquele like pesado, mano, e se puder, mano, dá uma verificada aí se o seu like ficou, beleza? Porque o YouTube tá tirando like, não tá deixando, tá dando um bug e eu não sei o que que é isso, mano, beleza? E verifica se você tá inscrito também, mano, porque muita gente foi desinscrita, beleza? Sem motivo algum, então verifica aí se você tá inscrito também, pra dar aquela fortalecida. Se você era inscrito antes e não tá agora, se inscreva de novo aí pra fortalecer. O canal da galera que vai participar vai tá na descrição, passem lá, mano, e se inscreva, beleza? Pra fortalecer também, pode crer? E galera, o concurso de carro é o seguinte, se você gostar do carro, mano, você faz o seguinte, você comenta a hashtag fica com o carro. Se você não gosta do carro, não gostar, você coloca a hashtag não fica com o carro, beleza? Pra gente ter um controle aqui das votações e é o carro que eu vou usar na quarta temporada de Vida de Jovem. Então vocês vão decidir, beleza? Tamo junto, velho, é nóis, embora pro vídeo. Caramba, doido. Eu parei aqui só pra fazer a introzinha mesmo, porque Ted Snow falou bem assim que tem um carro ali, mano, pra fortalecer pra nós, beleza? Tem um carro que... Ele falou que tá um pouco complicado, eu não entendi muito bem o que Ted Snow queria dizer. Ele deve tá esperando a gente ali embaixo ali. Eu só parei aqui mesmo só pra fazer a intro, beleza? Então é o seguinte, mano, já sabe, né, velho, já sabe. Hashtag fica com o carro, hashtag não fica com o carro. Vocês vão decidir aí, mano. O negócio é o seguinte, deixa eu ver se... Ali, ó, tô vendo... Já tô vendo ele, mano, já tô vendo ele. Essa estileira dele de restart, um restart misturado com não sei o quê, mano. Esse cara tá no binóculo aí, mano. E aí, doido? Oba! Tá no binóculo aí, doidão? Tava observando, pô, a paisagem aí, mano. E esse tenisão amarelo aí chamou a atenção, hein, velho? Chamou, né? Chamou, aí, deixa eu te falar, mano. É lá pra baixo lá, você fala, né, que é a casa lá? Você falou que é naquele... Caralho, carrinho, rosa. Ó! Aí, ó, tá vendo aí? Meu primo. Que seu primo, tudo é seu primo, mano. Tudo é carro do seu primo, tudo não sei o quê do seu primo, não sei o quê do seu crime. Ah, para de zoeira, mano. Então manda ele me dar um milhão aí de reais. Ah, de nada. Então manda ele me dar um milhão aí, então, do que eu preciso. Mas só que ele vai querer um favorito, só que. Vou querer o quê? Ele vai querer um favorito, ó. Você sabe como é, hein? Ah, então você já fez o favor, então, né, para saber? Não, eu não tenho dinheiro, sou pobre. Ah, pobre, né? Você chega sempre com um carro novo, então como que você é pobre? Não sei não, sei não, hein, sei não. Esse negócio aí tá meio mal contado aí para nós aí, até de novo. Mas então, só que tem um problema, tá ligado? Parece que o carro aí é meio, né, cortar e tal. Ah, achei que tem problema nenhum, mano. Tem preconceito não, tá ligado? Mas eu tenho, mas então, seguinte. Você tem preconceito? Você é preconceituoso? Não. Não é não? Não, eu tenho preconceito. Ah, entendi. Ah, você tem preconceito, mas você não é preconceituoso, entendi. É. Entendi perfeitamente. Só que indico. Hum. O carro tá lá dentro da casa dele, por favor. Tá o quê? Tá lá dentro da casa dele, por favor. Ah, eu sei que tá dentro da casa dele. É garagem, né? A garagem fica do lado de dentro. Não, não. Não tá na garagem, não tá na garagem. Tá onde? Oxi, na sala dele. Na sala dele? É. Você quer me dizer que o carro tá dentro, literalmente, da casa dele? Sim, literalmente. Pega o carro aí, mano. Tá de sacanagem com a minha cara, né não, Tedson? Gostinho. Meu parceiro, como é que a gente vai? Como é que a gente vai? Quero bater a aposta. Bater a aposta. Não, quero bater a aposta nenhuma, não. Só quero saber como que a gente vai andar com o carro. Como é que a gente vai fazer o test drive? Tô gravando o vídeo aqui pensando que a gente ia fazer o test drive, mano. Oxi, dá uma olhada lá no carro, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Beleza. Vamos entrar lá, né, mano? Vamos interfonar aqui. Você falou que... Calma aí, aquela porta aqui. Essa porta aqui, né? Aí, beleza. Falou que era só interfonar aqui. Interfona aí, ó, mano. Aí. Caraca, mano. Será que é essa daqui? Dá um toquezinho, dá um toquezinho, ó. Corre, corre, corre. Eita, mano. Essa aqui não, viado. Essa aqui não importa. Eita, caramba, mas por que a porta tá aberta, velho? Não sei lá. Será que é essa? Ei, mano. Não é sem andar não, viado. Essa porta aí tá trancada. Não é sem andar não. Vão, 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 vão. Aí, meu. Chegou, chegou, chegou. Nossa, mano. Demora, né? Eu acho que é essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Não é não, pô. É desse lado de cá, ó. Ele falou que era olhando pra... A vista era pra lá, ó. Pro monte. Deve ser esse aqui. Bate aí. Eita, mano. Eita. Entra, gatinhos. Ixi. Pode entrar, pode entrar. Fica com vontade. Opa, e aí? Tudo certo. Eita, mano. O carro tá ali mesmo. Não, não. Que isso, rapaz. Pode entrar aí. O Ted Snow aqui, meu amigo, falou que você tava vendendo um carro aí e tal. Eu só queria dar uma olhadinha mesmo no carro. Pode entrar, pode entrar. Mas assim, tem que dar um beijinho na bochecha. Na moral, deixa eu dar um beijinho na sua bochecha aqui. Chega aqui, chega aqui. Que isso, quase que eu virei. Aí, mano, aí, valeu, hein? Ei, menino, menino. Na moral, seus olhos, velho. Seus olhos, na moral. Seus olhos chegando. Ai, para. Estou zoando com você, né, caralho? Caraca, que cara é esse, mano? E aí, mano, aí, mano. Caraca, velho, é SL65. Mercedes SL, AMG ainda, parceiro. Caraca, esse carro é uma máquina. Claro que eu curti, velho. Olha só, esse carro é uma máquina, meu parceiro. Olha isso aí. Gatinho, gatinho. Tem que te falar um negócio. Hum. Cadê meu marido? Deixa eu chamar ele. Cadê quem? Meu marido. Seu marido? É. Ah, beleza. Pode chamar. A casa é sua, né? Eu só tô olhando o carro aqui. Caraca, velho. Que isso é isso aí, né? Exato. Falei, mano. Gatinho do caralho, mano. Parei com você, mano. Ô, doido, para com isso, doido. Para de preconceito. Não gosto de gente preconceituosa, não, mano. Opa, opa, opa. Tudo certo aí. Tudo certo. Toda noite. Pode entrar no carro aqui pra dar uma olhada? Pode, danado. Fica à vontade. Se eu vou deixar mais... Danado. Qual foi, dedão? Esse cara tá me tirando já, hein? Nossa, velho. Olha só que luxo, velho. Esse carro aqui, velho. Olha esse aqui. Exato, exato. Fala, doido. É, não tenho preconceito, não. Pô, aqui esse daí tá meio estranho. Não, deixa quieto. Não, ganadinho. Ele já tá vindo, já. Eita, caramba. Eita. Monegão, né? Monegão, né? Opa, e? Fala alguma coisa aí, parceiro. Você chega assim todo pá, né? Eita, rapaz. Tô falando. O negócio tá fervendo aqui, hein? Eu gosto que... Como é que foi? Qual foi aí, ô? Você gosta de quem? Você falou? Ih, rapaz. Como é que é o seu nome? Eu aposto que é Paulão. Aposto que é Ricardão. Vamos fazer assim. Não, Robertão. Robertão, né? Entendi. É. Você estava tomando vinhozinho, a gente chegou aqui na hora ruim. Eu estava tomando meu... Olha, eu adoro quando ele me pega e fala assim. Ai, ai. Que isso, pai? Esse cara tá com algum problema, ô Ricardão. É Ricardão, como é que é? Robertão, rapaz. Robertão. Esse cara... Ô, qual é, mano? Para de cara me beijar, viado. O cara fica dando a minha frente, mano. Ó, vou falar. Eu gosto que pega e fala. Vai, Maikinho. Só tem. Maikinho? Seu nome é Maikinho? É assim, então. Ah, tá. Entendi. Mas aqui, Maikinho. Agora vamos para o que interessa. Como é que eu faço para dar uma volta nesse carro aí? Porque para eu comprar, eu tenho que testar, entendeu? Olha, é assim. Rapaz. Ô, Negão. Fica quietinho. O, ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Robertão, pega um copo de ab... Que diabo é isso, rapaz? Tá com coceiro aí? Ô, rapaz. Que coisa? É, dá, porque cheguei perto, você deu uma... Entendeu? Deu uma... Tô só ajeitando. Deu uma martigada aí. Amor, para com isso, tem assim, ó Eita, mano, esses caras, esses caras, esses caras, o que, ó Que bem que você falou que tá estranho, mano, o negócio tá fervendo aqui Aí, ô, ô, Robertão, na moral, dá uma, dá uma fortalecida aí, tá? Pega um copo d'água pra nós aí Eu não quero não, fica tranquilo Olha, ô, como é que é o seu nome? Meu nome é TJ, meu nome é TJ Como é que eu faço aí pra dar uma volta nesse carro aí, ô Shhh, Gatinho, quem quer ver você falar agora, não? Como assim, caralho? Eu não quero saber como que eu vou andar com o carro Eu só vou deixar você, não O quê? Eu só vou deixar você dar um rolês Se o quê? Só vou deixar você, esse, esse Eita, mano, na moral, esse cara tá de sacanagem com a minha cara O que que eu tenho que fazer pra você deixar o poro andar no carro? Eu quero que ele seja um amigo ali Sai fora, tá? Ô, shhh Calma aí, pô, calma aí, calma aí, calma aí, cara Calma aí, calma aí Ô, licença aí, licença aí rapidinho Que eu tenho que amaciar a carne aqui, pô Pra poder fortalecer pra você Eu adoro isso Tem que dar uma amaciada na carne aqui Vai lá, vai lá, vai lá, ô Maikinho Vai lá, Maikinho Ô, parceiro, ô, parceiro Chega aqui, chega aqui, chega aqui Chega aqui Ô, doidão, na moral, a gente Eu finjo, finjo que eu Que eu vou te fortalecer, tá ligado Pro Maikinho Aí, na hora H Olha aqui, cara Na hora H Você sai correndo, beleza? Aí eu te pego lá na esquina lá Te dou carona e a gente vai embora Pode ser? Demorou, então Demorou, demorou Ô, Maikinho, ô, Maikinho Antes que o Robertão venha Ele falou que tá topado, mano Ele falou bem assim Que até puxa o cabelo se quiser Aí, eu gosto assim É isso aí mesmo Então aqui, deixa eu te falar aqui, ô, Maikinho Você vai chamar a empresa lá Pra tirar o carro daqui? Como é que vai ser? Robertão E, Robertão? É, é o Ricardão, desculpa É o Ricardão, é o Ricardão Hoje você vai ter chifre, viu? Liga pra empresa lá, pô Que diabos é isso, pô? Tá algum problema aí, ô, Robertão? Tô com algum problema aí? Tá embaçado de onde? Eita, mano Ô, Ted Ô, Ted Snow Levanta aí, mano Vamos lá pra baixo lá Esperar a empresa chegar E tirar esse carro daqui, mano Ih, rapaz Esse cara aí Esse cara é meio gago, né? Ei, vem aqui O que foi, rapaz? Aí Você vai levar a sua amiga embora? Não, mas depois do rolê, né? Ele vai fortalecer pra você Depois do rolê Se eu não posso Se eu sei no quê? Se eu não consigo Eu sei lá Eu sei bem onde você mora, viu? Não, pode ficar tranquilo aí, Mike Pode ficar tranquilo aí Vamos embora, vamos embora, vamos embora, mano Vamos embora, caraca Tem uma polícia aqui, velho Agora tem que esperar a empresa chegar aí, mano Tá ligado? Vamos embora, vamos embora Entrei, 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 entrei Caraca, doido Caraca, mano Já tem mais duas horas já, mano Mais duas horas Opa Minha mãe Já desci o campo chorar, hein? Você tem algum problema na voz aí, senhor? Por quê? Ah, ah, ah O que foi? Fica a zoar, meu irmão Ah, beleza Foi mal, foi mal Então, o carro tá ali? Suar de novo Eu vou ficar Não, não, pode ficar tranquilo Você ameaçou, né? Eu por quê? Eu vou ficar louco Tô quietinho Eu tô falando com você, rapaz? Mas que ameaçou um batido Fica quieto aí Beleza, beleza Calma aí, rapaz Calma aí, calma aí Eita, cara O que é isso? Não, na moral Calma aí, rapaz Calma aí, rapaz Vamos embora, vamos embora Não, não, não A gente só tá querendo ver o carro Pra poder comprar Não, não A gente só quer testar o carro aqui Não, rapaz Não, rapaz Ô bicho chato esses caras, mano Ô bicho chato esses caras, mano Na moral Entrei, entre Vamos embora Nossa, velho Tô dirigindo o carro, viado Ai, rapaziada Qual foi, doidão? Qual foi, doidão? Ô, ô, ô Eu tava na casa de viado Você foi? Eita, cara Quebrou o vidro Eita, caramba Quebrou o vidro Do, do, do Eita, mano Quebrou o vidro Malacoia, né? Aí, ó Malacoia Esse cara é doido Mas justo sair de perto, velho Vai namorar De perto esse cara aí, mano Caraca, doidão Olha esse carro, mano Esse carro corre muito, viado Doido, doido Tu é doido, doido Olha isso aí Eita, maluco, maluco Mano do céu, mano Eu tenho que comprar esse carro, mano Galera, é o seguinte A galera que tá assistindo Hashtag fica com carro Ou hashtag não fica com carro, mano Mas dá uma olhada Nessa máquina, mano Mercedes SL65 Meu Deus do céu, mano Que carro top, meu parceiro Que carro top E, mano, na moral Eu vou pra lá de noitão, beleza? Ou até de novo? Vou pra lá de noitão O negócio é o seguinte Você vai ter que ter perna pra correr, beleza? Perna pra correr Porque o Maikinho, doido Vai querer te agarrar de qualquer jeito, mano Você tá me entendendo? Não, 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 mano Você tá fazendo isso por um bem próprio Pra rolar o vídeo aqui, ó Se você não tivesse feito isso O vídeo não estaria acontecendo agora, entendeu? É, acho que só a gente tem bom coração Mas é, beleza Vamos voltar lá na hora que estiver escurecendo, mano Caraca, doidão Na moral, Ted Snow Na moral, Ted Snow Vou logo falar o seguinte pra tu, mano Eu tô Eu acho que eu tô apaixonado por esse carro aqui, mano Não, a gente ia falar que você tá apaixonado pelos caras lá, mano Não, quem vai ficar com os caras agora é você, né, mano? É o preço Na moral, Ted Snow Você já não gosta da parada, mano? Fica lá com eles, mano O que custa, velho? Eu que gosto, né? Vou falar lá Vou dar uma boa noite e vou sair correndo Tá doido, Ted Snow Faz isso não, mano Os caras fortaleceram Tiraram o carro de dentro do apartamento, Ted Snow Pra fortalecer Ah Na moral, mano Vai, manda aquele lugar lá, pô Não, não, faz isso não, pô Faz isso não, pô Tá doido Não, não, não Você vai vacilar com os caras, tem certeza? Eu vou vacilar, vou vacilar Tô vacilando, isso mesmo Caraca, Ted Snow Aí, tô zoando contigo, mano Vamos fazer o seguinte Maikin deve estar ali na porta já Tá doido, eu vou dar boa noite e sair correndo Não, não A gente não vai nem entrar, mano A gente vai deixar o carro na garagem, entendeu? Maikin deve estar esperando nós lá Maikin e Robertão Tá ligado? Você vai ter que fazer um trio ali, mano Tá ligado? Tipo um Pois é Tipo um milos, mano Você vai ter que Tem que dar uma fortalecida, entendeu? Vocês dois No Maikin, tá ligado? Aí Tipo assim Isso aí é o que foi o acordo, né, mano? Mas faz o seguinte Sai correndo Sai correndo, mano Sai correndo Que aí eu não vou ter como Dar desculpa Aí eu vou pegar Eu pego a Z4 E vou Eu vou atrás de você, beleza? Beleza Quero vir, quero vir Beleza Eu vou cumprir com o meu acordo, hein, mano Deixa eu ver aqui se o Maikin tá aí, mano Aí ele aí, ó Aí ele, ó Oba Deixa eu entrar aqui, mano Eita, caralho Eita, caralho Qual foi, Maikin? Qual foi que é pra você? Pera aí, pera aí, Maikin Deixa eu guardar o carro ali Chega mais, chega mais Vou guardar o carro aqui, mano Opa, Robertão Beleza Que situação, mano Aí, o carro muito top, mano Gostei muito, tá ligado? Qualquer coisa eu retorno pra vocês aí, mano Calma aí Tá indo embora pro quê? Qual foi, doidão? Qual foi? Aí, deixa eu logo te dar um papo, mano Deixa eu logo te dar um papo O negócio é o seguinte, mano Eu acho que você vai tomar uma galhada hoje, hein Já rasguei Opa Opa O que, rapaz? O que, rapaz? O Ted O Ted saiu correndo, mano Olha isso aí Aí, ô Maikin Rasguei ele todinho Ô Maikin, na moral Eu sinto muito aí, ó Eita, mano Olha o Maikin Maikin Só correndo atrás dele, mano Volta aí, Maikin Volta aí Vai pegar ele não Você também é bem bonito, hein Sai fora, doidão Qual foi? O que foi? O que foi? Gosta, não? Eu sou... Eu não gosto, não Gosta, não Ai, ô Maikin É E que você ajuda a fazer um pouquinho? Não, não Aí, Maikin Deixa eu te falar, mano Deixa eu te falar, mano Sinto muito Aí, eu namoro Vou embora, mano Namoro, esse cara tá de tiração, mano Vai embora, não, pai Aí, foi mal, Maikin O cara saiu correndo Eu não sabia que ele ia sair correndo, não Beleza? Qualquer coisa eu retorno aí Se eu for comprar o carro Pode querer? Ah, sim, mano Pra que você que vai comigo É o que, rapaz? Qual foi, Maikin? Qual foi? Deixa eu ir embora, mano Pode ir, pode ir Eu só vou com você Na moral, Maikin Você tá querendo que eu dou um tapa na sua cara, mano? Só quero um cojão de cabelo, só Ih, mano Esse cara tá de tiração Não quer saber, mano Esse B.O. não é meu, não Vou te levar lá na casa do Ted Snow, beleza? Aí, gosta Vou te levar lá na casa do Ted Snow Aí, rapaziada Eu tô finalizando o vídeo, beleza? Deixa o like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? E fala aí, mano Fala aí, mano Hashtag fica com o carro Ou hashtag não fica com o carro, beleza? Pra ajudar aí a escolher o carro É, exatamente isso aí Maikin tá na seca ali, mano Só vamos Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON